Estamos encerrando mais um programaço Top Vendas. E aí, gostou? Não falei pra você? Grandes ofertas, novos anunciantes e assim, e assim que nós vamos prosseguindo, trazendo pra você muitas novidades no decorrer da semana, tá bom? Um forte abraço pra você e é já que a gente se vê novamente aqui na Tela da Net. Um abraço, tchau, tchau.